Segura aí Pra ser montada na missão Escuta a geração se põe só puta E sem ficção Os amigo natura vacilão Só marcando a viatura Registrando a vida dura E te xingando nas alturas Então sai fora, irmão Irmão, não sei se eu posso dizer Espaço na sola da bota que eu guardei pra você Mas o que eu posso fazer Se tem meu olho baixo Eu já não acho que eu tive os fracos Tem que te aturar, neguinho Chega pra lá Que eu não vejo a hora do fim Desse blá, blá, blá Esquim, dingue, disco, nada, nada Mas já tá bom pra mim Pra mim já dá Valeu, vai e pega e se adianta Quer tanta ideia torta Corta o efeito da planta Passa pela porta e vê se nem manda notícia Que senão o nosso assunto vira casa de polícia Feliz O moleque é foda, isso é mal de família O seu parque tá orgulhoso, seu parque tá orgulhoso Porque a gente planta amor pra colher no dia a dia Problema a gente resolve pra não ficar de ingresia O mundo nunca deu mole pra mim O que é meu é minha A culpa que não tem tempo ruim Ele disse Cash rules, everything around me, queen Quem disse que precisa ser assim? É porque o tempo fechou e você é a bola da vez Ele já disse Fica por conta de vocês Fica por conta de vocês, neguinho Vai botando a cara Porque é a bola da vez É que vagabundo fala Fala muito, mas pouco faz Não gastar meu tempo Porque ele não volta atrás Quer bater de frente? Você vai ter que crescer